Eu já comentei com vocês aqui no canal, nós temos uma comunidade enorme de Ghost Recon por aqui e o pessoal ultimamente tem pedido bastante mais conteúdo sobre a franquia, então vamos lá né, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês uma lista com os maiores erros da franquia Ghost Recon na minha opinião, tem muita coisa interessante, vocês vão gostar dessa lista, já aproveita para comentar aqui também ok, sobre os maiores erros da franquia aí na opinião de vocês e vamos conversar a respeito. Ok, beleza guerreiros, como sempre satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Ruff e hoje é dia de trazer mais uma daquelas listas que vocês gostam tanto por aqui, não esquece de metralhar esse like aí porque ajuda bastante na divulgação do vídeo ok, claro se inscreve aqui no canal caso seja novo por aqui, se você gosta de jogos de tiro, principalmente se você gosta da franquia Ghost Recon, esse aqui é o local exato para você estar, beleza? Vamos que vamos então. Que satisfação, aspira. Então senhores, Ghost Recon é uma franquia enorme aí com mais de duas décadas de existência, claro que isso por um lado é excelente, porque mostra a bagagem que a franquia tem, tem história para contar, bastante história para contar na verdade, principalmente para quem acompanha desde o início, como é o meu caso, mas também tem muitos erros acumulados aí ao longo dessas duas décadas, é muito tempo, realmente. Vamos começar aqui a nossa lista com o que eu considero o primeiro grande erro da franquia, assim no meu ver, que foi logo cedo, já foi com Ghost Recon 2, teve o primeiro Ghost Recon, no Ghost Recon 2 para mim já aconteceu o primeiro grande erro da franquia, jogo de 2004, e por que que eu considero esse o primeiro grande erro da franquia? Vamos lá. O primeiro Ghost Recon, ele foi lançado em 2001, ok? E ele era um típico jogo de tiro tático, essa era a proposta dele, né? Era um jogo que visava emular situações da vida real, o combate real. Lógico que tudo guardado as devidas proporções, a questão da tecnologia da época mesmo não ajudava muito, mas assim, com o que a gente tinha na época, ele tentava emular o máximo possível de um combate real. Para vocês terem uma ideia, no primeiro Ghost Recon, era possível a gente comandar até 3 squads simultaneamente, né? Era possível a gente comandar até 6 Ghosts individualmente, a gente podia sair pinçando cada um deles, colocar onde a gente quisesse e dar ações específicas a cada um deles, era muito interessante. Dava para mandar cada um para uma posição, mandar cada um fazer determinada coisa, armar emboscadas, né? Enfim, como eu disse, o jogo, ele tinha um foco no tático mesmo. Nós tínhamos como elaborar estratégias de abordagem muito mais eficientes do que a gente pode hoje, por exemplo. Porque o jogo dava muito mais possibilidades, entenderam? Então, dito isso, a Ubisoft, 3 anos depois, lança Ghost Recon 2, que pra mim, esse foi o grande erro. Não pela continuação, né? Mas pelo que eles fizeram nessa continuação. Pra quem tinha jogado o primeiro jogo, logicamente já ia imaginar o quê? Porque eles iam manter todos os pontos positivos do primeiro, que eram vários, na verdade, e iam aprimorar os pontos negativos. Normalmente é isso que acontece aí com as sequências, né? Pelo menos deveria ser. Só que não. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu, na verdade, é que esse jogo, ele foi Ubisoftizado. Eu acho que essa palavra nem existe. Não existe, na verdade. Acabei de inventar uma palavra aqui. E por que eu digo isso? Porque o Ghost Recon 2, ele continuava sendo um jogo de tiro tático, porém, ele se transformou num tático mais arcade, né? Ele era um jogo mais genérico. Ele simplificou todas as mecânicas que a gente tinha visto no 1. Ele reduziu a dificuldade, ele reduziu o número de operadores, que no primeiro eram 6 e no segundo já eram 4. Que, na verdade, é o padrão que é utilizado até hoje nos jogos Ghost Recon. Ele reduziu o número de controles que nós tínhamos sobre o squad. No primeiro, nós tínhamos muitas opções pra fazer as mais diversas coisas. A partir do 2, eram coisas bem limitadas, assim. E a gente só podia mandar os comandos para o squad inteiro. Resumindo, o primeiro Ghost Recon, ele foi absolutamente esquecido. Eles pegaram uma ou outra coisa como base, pegaram o nome, evidentemente. Mas, assim, os detalhes eles jogaram no lixo. A Ubisoft, ela preferiu apostar aí num estilo muito mais acessível, digamos assim. Uma coisa que a Ubisoft normalmente faz, né? Por isso eu disse que o jogo, ele foi Ubisoftizado. E pior que isso, porque a partir daí, todos os jogos seguintes da série, eles passaram a usar essa base do Ghost Recon 2. Ou seja, a franquia a partir dali se transformou numa franquia de jogos de tiro tático mais arcade. Mais voltada pro casual do que pro meu sim. Entenderam? Então, por isso que eu digo que ele fez praticamente um soft reboot na série. E olha que esse jogo, ele nem era ruim. Eu falando dessa forma aqui, de repente vocês podem achar que o jogo era horrível e tal. Não, o jogo não era ruim. Só que ele mudou totalmente esse conceito do que deveria ser Ghost Recon. E é por isso que eu considero ele aí um dos grandes erros da franquia. Em 2012, nós tivemos aí uma nova tentativa da Ubisoft de transformar Ghost Recon no que ele não era. Eles já tinham feito isso no 2. E aí, em 2012, eles fizeram isso mais uma vez. E foi assim que nasceu aí o Ghost Recon Online. Que depois ficou conhecido aí como Ghost Recon Phantoms. Que é um pouco mais antigo na série aí, com certeza deve lembrar. E esse jogo, cara, nossa, ele era assim absurdamente genérico. Se o 2, ele já parecia um jogo genérico, o Ghost Recon Phantoms, então, nem se fala. Ele era um PVP de arena, né? Claramente um movimento da Ubisoft pra tentar abocanhar essa fatia de mercado, que eles não tinham acesso ainda. Queriam ir ali no vácuo do Black Ops 2. E, mais uma vez, assim como o Ghost Recon 2, esse jogo, ele também não era ruim. Ele era até divertido. O problema eram os bugs. Quer dizer, no caso de Ghost Recon 2, não tinha muito essa questão dos bugs. Tinham alguns, mas eram poucos. No caso de Ghost Recon Phantoms, não. Tinham bastante. Tinham uns problemas com matchmaking. O jogo era um pay-to-win desgraçado. O jogo praticamente forçava os jogadores a comprar algo se quisesse ser minimamente competitivo. Ubisoft sendo Ubisoft, né? Vocês sabem como é. O mais engraçado disso tudo é que muita gente comprou muita coisa nesse jogo. E quando ele foi cancelado, porque pouco tempo depois ele foi cancelado, acho que com dois anos depois ele foi cancelado, e a Ubisoft não devolveu nada. O pessoal ficou muito puto com isso. Uma outra grande crítica sobre esse game era o fato de ele não ter uma história realmente, sabe? Todos nós sabemos que uma das principais características da franquia Ghost Recon são as histórias. Histórias densas e tal, bem contadas. Ou pelo menos a maior parte deles, porque tem alguns que a história realmente não é muito boa. E esse aqui não tinha nenhuma. Nem história boa, nem história ruim, não tinha nada. Tinha um pano de fundo ali, que eu nem lembro mais. Mas era um negócio bem genérico, assim, sabe? Bem simples. Só pra dar um motivo mesmo pra galera entrar na arena e sair trocando tiro. E aí depois a Ubisoft até tentou improvisar, lançou uma HQ contando um pouco da história por trás do game e tal. Só que acabou não dando muito certo. Na verdade, a maior parte das pessoas que jogavam esse jogo, elas nem sabiam da existência dessa HQ. Enfim, eu tô falando sobre ela aqui, inclusive, e eu acho que a maior parte das pessoas que devem estar assistindo esse vídeo nem devem ter escutado falar nessa HQ do Phantoms. Eu tô passando umas imagens aí de fundo. Enfim, vocês que não conheciam, agora conhecem esse material aí. E aí foi isso. Com pouco tempo, a playerbase foi perdendo totalmente o interesse no jogo. Bem normal, né? E como eu disse, mais ou menos dois anos depois, dois anos e pouco, o jogo foi cancelado. Ou descontinuado, como as desenvolvedoras gostam de falar aí. Ghost Recon Wildlands foi um jogo que representava muitas mudanças na franquia. Quem acompanhava a franquia há um pouco mais de tempo vai lembrar, porque a franquia vinha repetindo a mesma fórmula desde Ghost Recon 2 e os fãs já vinham reclamando disso, sabe? Desde Ghost Recon Future Soldier, que o pessoal começou a bater muito nessa tecla, reclamavam muito da repetição da fórmula. E Ghost Recon Wildlands, ele chegou pra poder introduzir muita coisa nova, né? Ele introduziu o mundo aberto na franquia, que até então a gente não tinha tido. Ele introduziu o conceito de operações especiais, que eram aquelas missões que eram meio que fechadas, né? Com começo, meio e fim. Você poderia sentar e jogar só a operação especial e ela tinha mesmo começo, meio e fim e tudo certo. Ele apresentou uma nova equipe, que foi a equipe do Nomad, né? A equipe regicida, que tinha sido apresentada no livro Ghost Recon Dark Waters, mas que apareceu primeiro no primeiro jogo, especificamente em Ghost Recon Wildlands. Eles introduziram o modo Ghost, ou seja, o Ghost Recon Wildlands, ele trouxe muita coisa nova pra franquia. E tudo isso foi muito bem aceito, diga-se de passagem. Só que nada disso que eu comentei aqui fez tanto sucesso quanto isso aqui. Dá uma olhada aí. E aí? mathematics aming Que mental Na A equipe Saia 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 There is something out there. La jungla. The jungle. It came alive. Whatever we're dealing with, it bleeds. And if it bleeds, we can kill it. Hold that position. And if it bleeds, Kill it! Fuck! Ah, Guerreiros, sem palavras para isso aqui. Inclusive, sinceramente, o Predador em Ghost Recon. Pensa aí. Quando isso aqui foi anunciado, eu quase tive um infarto, bicho. É sério mesmo. Aliás, não só eu, né? Porque esse evento fez um sucesso gigante. Todo mundo queria jogar esse negócio. Todo mundo queria jogar esse negócio. Inclusive, expandiu a franquia, porque muita gente passou a conhecer a partida aí. Todo mundo queria enfrentar o Predador. Inclusive, era um desafio bem difícil para matar ele. Não era um negócio genérico, não. Era um desafio à altura do personagem. Um evento bem legal. Ponto para a Ubisoft aí. Só que aí vem o problema. O grande erro, na verdade, né? Já que eu estou falando dos erros aqui. Esse, o evento, no caso, foi o acerto. Só que teve um erro também nele. Que foi o fato de, exatamente, três anos após a chegada do evento, a Ubisoft, do nada, ter removido ele. Do nada. Chegou assim no Twitter. Lançou uma notinha. Olha, o Predador está saindo do jogo e tal. E pegou todo mundo de surpresa. O evento, ele foi adicionado em dezembro de 2017. E em dezembro de 2020, ele foi removido. Por incrível que pareça. Muito provavelmente porque a licença deve ter expirado. Tudo bem. Mas, convenhamos que foi uma perda enorme para o jogo. Porque muita gente não jogou. Até hoje, na verdade, chegam pessoas perguntando por aqui. Como é que faz para jogar a missão do Predador e tal. Fiz até um vídeo, entre aspas, ensinando como jogar essa missão do Predador. Hoje em dia. Por meios não oficiais, digamos assim. Ah, e não foi só isso não. Depois eles fizeram a mesma coisa com o evento do Exterminador. Em Ghost Recon Breakpoint. Que também foi um evento bem legal. Eu fiz vídeo sobre os dois aqui. Enfim, acho que vocês já devem ter visto. Mas, caso não tenham visto, dá uma olhada. Porque vale a pena. Os dois vídeos ficaram bem interessantes. Eu falei um pouco, não só sobre os eventos em si. Mas, o que pode ter ocorrido ali nos bastidores. Como eu disse. Eu entendo o motivo da retirada. Mas, convenhamos que é bem frustrante você ter esses eventos. E, do nada, perder eles. Não poder jogar nunca mais. Até porque eram eventos de qualidade. Se fossem eventos ruins, ninguém ia se importar. Mas, eventos de qualidade dessa forma. Realmente foi bem doído perder. E aí, lógico que, para mim, foi um dos maiores erros da franquia. Que o terceiro maior erro da franquia, na minha opinião. Tanto Ghost Recon quanto The Division. São duas franquias que eu gosto muito. Realmente gosto muito dessas franquias. Evidentemente, gosto muito mais de Ghost Recon. Até porque acompanho há muito mais tempo. The Division é uma franquia um pouco mais recente. Mas, que também me cativou bastante. Principalmente a história. Vale a pena procurar. Mas, enfim. Dito isso. É importante que se diga que cada uma delas. Cada uma dessas franquias. Elas tem o seu estilo próprio. Não é verdade? Só que, como sempre. A Ubisoft. Ela não ia perder a oportunidade. De tentar faturar em cima. Dessas duas player bases. Duas player bases grandes. E a do Ghost Recon. Então, ela estava inflada. Por causa do lançamento. The Ghost Recon Wildlands. Que vendeu mais de 10 milhões de cópias. Então, realmente. Estava bem em ascensão a franquia. E aí, eles decidiram fazer uma fusão. Entre as duas franquias. E aí, na minha opinião. Eles cometeram um dos maiores erros. Da história de Ghost Recon. O nome desse erro. Ou melhor. A personificação desse erro. Chama-se Ghost Recon Breakpoint. Que era basicamente um jogo. Que parecia uma pizza. Uma pizza de dois sabores. Meio Ghost Recon. Meio The Division. Sabe? Por aí. E claro. Que não deu certo. Ninguém gostou disso. Os fãs odiaram Ghost Recon Breakpoint. Pelo menos. Assim. Num primeiro momento. Depois eles foram melhorando. E tudo mais. Mas assim. Num primeiro momento. Todo mundo odiou. Essas mecânicas de RPG. Que vieram. Do The Division. Em Ghost Recon. E no final das contas. O jogo acabou sendo aí. Um grande fracasso de vendas. Com motivos. Flopou pesado mesmo. Tanto é. Que até o. O Yves Guillemot. Deu o parecer dele. Deu uma entrevista. Dizendo que aquilo não ia acontecer. Que eles iam mudar. A forma como eles faziam os jogos. Enfim. Esses dias aqui. Eu fiz um vídeo. Falando sobre os quatro anos. De Ghost Recon Breakpoint. E lá. Eu explico bem melhor. Essa situação. Então. Eu não vou me estender muito. Aqui nesse tópico. Ok. Recomendo que vocês deem uma olhada. Nesse vídeo. Porque também ficou muito bom. Vou deixar ele no card. Aqui em cima. Vai lá. E olha. Porque ficou bem legal. Certo? Em 2021. A franquia Ghost Recon. Estava completando aí. 20 anos. De existência. Vocês vão lembrar. Eu cobri totalmente aqui. Essa data. Que era realmente. Uma data especial. Aliás. É uma data especial. Para qualquer obra. Poucas obras. Conseguem atingir isso. Com todo esse peso. Que Ghost Recon tem. Então. Claro. Que todos os fãs. Estavam bem ansiosos aí. Por um novo anúncio. A gente já tinha tido. Ghost Recon Breakpoint. Que não tinha ido muito bem. E aí. Dois anos depois. A gente tinha oportunidade. De ter aí. O anúncio. De um novo jogo. E tal. Para poder dar uma acalmada. Na comunidade de Ghost Recon. A Ubisoft. Ela fez uma apresentação. Para poder. Comemorar os 20 anos. De Ghost Recon. Entregou brindes. Deu jogos de graça. Novas skins. Para Ghost Recon Breakpoint. Estava tudo perfeito. Tudo perfeito. Até aí. E aí. Veio. A cereja do bolo. Para poder. Anunciar um novo jogo. E eles fizeram isso. Eles anunciaram. Um novo jogo. Que era o que todo mundo. Estava esperando. Só que eles fizeram isso. Da pior. Forma. Possível. Eu transmiti esse evento aqui no canal. Quem já fazia parte da tropa. Que vai lembrar. Todo mundo ansioso. Foi uma das maiores lives aqui do canal. Todo mundo ansioso. Para poder ver o anúncio. Porque. Para variar. Esse jogo. Ele tinha sido vazado. Um dia antes do evento. Como sempre. Só que. Olha. A decepção. Foi grande. Foi. Gigante mesmo. E o nome da decepção. Era. Ghost Recon Frontline. Vocês vão lembrar aí. Com certeza. E aí. Meus queridos. Vamos pensar aqui. Sobre. Ghost Recon Frontline. O que a gente pode falar. Sobre. Ghost Recon Frontline. Um jogo. PVP. Sem campanha. Em primeira pessoa. Que é uma mecânica. Que já tinha sido abandonada. Na franquia. Há vários anos. E que eu nem condeno. Acho que ficaria maneiro. Se eles colocassem. Ambas as opções. Em primeira ou terceira pessoa. Mas hoje em dia. Fazer um jogo. De Ghost Recon. Apenas em primeira pessoa. É você. Mudar bastante. O que a franquia. Já vem escrevendo. Ao longo dos anos. E aí. Além disso. A gente tinha. Um mapa. Que era totalmente. Reciclado. Do Ghost Recon. Breakpoint. Mas tava muito na cara. Os mapas ali. Só com algumas mudanças. Mas claramente. Era o mapa. De Ghost Recon. Um jogo. Totalmente. Genérico. Que eu já vi. Na minha vida. E aí. Pra piorar. Os caras. Eles montaram. Um trailer. Que nitidamente. Foi feito às pressas. Tava muito na cara. Que aquele. Aquele trailer. Que eles lançaram. Tinha sido feito. Só. Pra poder mostrar. No evento mesmo. E aí. Lógico. Claro. E evidente. Que a comunidade. Caiu em peso. Em cima disso. Cara. A chuva. A chuva. De deslikes. Que esse evento. Recebeu. Foi gigante. Até a minha live. Eu que não tinha nada a ver com isso. Recebi também. Uma chuva de deslikes. Foi um negócio bizarro. E aí. Claro. Que foram. Muitas. Muitas críticas. Com razão. E o jogo. Acabou sendo. Cancelado. Antes mesmo. De ter sido lançado. Olha só. Que maravilha. Esse aí. Com certeza. Foi. Um dos erros. Astronômicos. Assim. Inesquecíveis. Daqui a 50 anos. Nós vamos estar falando ainda. Sobre. Ghost Recon. Frontline. Um jogo que. Todo mundo estava esperando. Porque ia ser anunciado aí. No vigésimo ano. De Ghost Recon. Mas. Foi isso aí. Comenta aí embaixo. Se vocês lembram. De algum outro erro. Grotesco. Como esse. Tiveram outros. Eu vou dizer a vocês. Que tiveram outros. O vídeo já ficou. Bem grande. Na verdade. Mas. Para quem chegou aqui. Valeu aí. Por ter assistido inteiro. Comenta aí. Se vocês lembram. De algum outro erro. E vamos conversar. Beleza. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima.